Boa noite amigos e amigas da TV Faleia, nesse momento diretamente da Arena Compare tivemos uma reunião da diretoria do Compare J12, onde tracemos planos para a temporada 2023 onde ficou definido assuntos como confraternização, disputa do Conflá 2023 entre outros assuntos definidos junto à diretoria eu, Ronaldo Martins, Juvino, Felício e Galo, onde a gente traçou todos os planos necessários para a continuidade da temporada 2023 do Compare J12 a expectativa, galera, melhor possível, muita novidade vai vir como a gente falou, ficou definido aí confraternização, como é que vai ser direitinho e também foi falado sobre outros assuntos referentes, como eu falei, à disputa do Conflá e também de jogos amistosos fora de floresta então é a Compare J12 já se movimenta para a disputa da temporada 2023 e a TV Faleia, como sempre, sempre marcando presença em tudo que acontece referente aí e a semifinal ao Compare J12 também ficou definido, lembrado bem, Galo a semifinal da Copa J12, né, 2022 ainda, né, vai ser agora no próximo dia 14 aonde vai ter dois grandes jogos aí aonde vamos conhecer o grande finalista da primeira edição Copa J12 de Futset aqui na Arena Compare qualquer novidade a gente volta aqui para levar tudo para vocês um abraço e até a próxima Copa J12 de Futset